A participação polêmica do funkeiro Nego do Borel em A Fazenda 13 pode ter chegado ao fim. Fãs do programa o estão acusando de assédio e de estupro contra a modelo Daiane Melo depois de uma festa, na madrugada deste sábado, 25. O assunto estupro na Record foi para nos mais comentados do Twitter. A emissora está sendo pressionada a se posicionar e disse que faria isso durante o programa, à noite. Mas patrocinadores da atração resolveram pressionar e, segundo o colunista Léo Dias, a empresa cedeu. A produção teria chamado Nego do Borel e informado que ele foi expulso do reality. Na madrugada, Daiane e Nego foram juntos para a cama. Emissor Gui questionou se ela queria mesmo ficar ali. Tati Quebra Barraco e Solange Gomes ainda falaram para Nego não tentar nada, já que Daiane estava visivelmente bêbada. Emissor Gui chegou a dizer que o funqueiro deveria sair da cama, porque como Daiane estava bêbada ele poderia ser acusado de alguma coisa. O cantor permaneceu no local. Erasmo Viana lembrou que os dois estão solteiros, disse não ver problema e acusou os colegas de colocarem fogo na situação. Em vídeos que circulam nas redes sociais, não é possível ver o que acontece, mas algumas falas de Daiane são ouvidas. Para com isso, Nego, diz ela em um momento. É que eu tenho uma filha, afirma depois. Para alguns internautas, a cena é clara e trata-se de um episódio de assédio ou até de estupro. Não esperem a Daiane acordar para ver se ela queria ou não ter relações sexuais. As filmagens são claras. Ela não queria, muito menos podia dar consentimento. A culpa nunca é da vítima. Não é não. Escreveu um telespectador.